Sem Limites Texto da equipe de redação do Capo As grandes diferenças entre a vida e uma estrada não são a velocidade com que os automóveis passam por ela, o tipo dos automóveis, de passeio, caminhões ou tanques. Também não são o conjunto começo, meio e fim. Não são os tipos de pavimentos ou o nome das estradas. Também não são os seus construtores, tendo os engenheiros o conhecimento das leis naturais imutáveis como seu Criador. As grandes diferenças são algo necessário nas estradas de terra, mas que nas da vida são parte da compreensão de cada um, de suas necessidades, de suas capacidades e algo que devemos adquirir a partir da educação recebida de nossos pais e familiares e do ensino das escolas e universidades. As grandes diferenças são invisíveis aos olhos do observador incauto, que apenas percebe as placas de indicação de trecho, limite de velocidade, divisas e fronteiras entre setores políticos do mapa e guardrails nas curvas. Quando não há placas, remansos, postos de gasolina para descanso, abastecimento, alimentação, como em uma estrada, temos que compreender os nossos limites, adquirindo capacidades por nosso merecimento, pelo aprendizado. Não há retorno para que possamos começar o caminho novamente atrás daquele acesso que no mapa da estrada parecia tão claro. Avalie o quanto tem aprendido entre seus limites e os limites sociais. E avalie o quanto tem ensinado as crianças e os jovens e com o que e como se dispõe a seguir os seus aprendizados. Uma boa oração e sigamos em frente, pois como disse Chico Xavier, não podemos voltar e fazer um novo começo, mas podemos fazer um novo final. Se você gostou desse trabalho, inscreva-se, curta, comente e compartilhe em suas redes. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho